Teve um desfile que ocorreu em 2019, que gerou bastante polêmica aqui em Piafá, né? Hoje existe algum critério para dar visibilidade a essas crianças que estão na fila de adoção, sem que isso seja interpretado de forma negativa? Sim, é o caso do desfile, né, da adoção com as crianças e adolescentes, foi muito polemizado não só no Brasil, né, como no mundo todo, né? Então, só que, assim, as pessoas viram só o lado negativo e não o lado positivo, porque essas crianças precisam ser vistas, né? Lógico, com muita responsabilidade. Ali no desfile não tinha bebê, nem tinha criança menores, eram só crianças maiores de nove anos que estavam no desfile, já destituídas do poder familiar, adolescentes, que já encaixam na busca ativa. Mas aí teve uma repercussão negativa, mas a gente tem que colocar. Isso tem que ser debatido. As crianças têm que ser vistas para serem lembradas. Nós temos hoje na congedoria um projeto chamado Busca Ativa, que a gente disponibiliza os nomes das crianças e adolescentes que estão no perfil do Busca Ativa. E nós teremos, no dia 31 de maio, uma audiência pública sobre a busca ativa, para debater com a sociedade qual que é a forma segura de divulgar, então, essas imagens dessas crianças. Porque nós também não podemos ficar de mal atadas deixando essas crianças e adolescentes mofarem nas unidades de acolhimento. Então, no dia 31 nós vamos debater, porque nós queremos divulgar as imagens das crianças e adolescentes disponíveis para adoção com perfil para o Busca Ativa, né? Que não são todas, são aquelas que acontecem no Busca Ativa e para você divulgar a imagem. São crianças e adolescentes que já foram destituídos do poder familiar, sem possibilidade nenhuma para adoção e remotes devido ao seu perfil. São maiores, adolescentes, deficientes físico-mental. Então, esses aí a gente precisa buscar famílias para eles. Mas a gente, para também divulgar as imagens, a gente tem que ser de uma forma segura. Então, seria por meio de um sistema, uma plataforma, onde somente pretendentes devidamente habilitados teriam acesso, né? Agora, a sociedade tem que estar mais aberta, que essas crianças têm que ser vistas e lembradas para poder a gente localizar uma família para elas. Lógico que tem que ter todo o cuidado, né? A gente, mas realmente, em 2019, nós tivemos esse desfile que causou toda essa polêmica, né? Mas, assim, nós verificamos o judiciário que quem organizou o evento, que eles tomaram os cuidados devidos e o parecer do judiciário foi favorável, mas, na época, causou muita polêmica, porque foi num shopping, né? Então, mas, assim, não teve nenhuma coisa ilegal, nenhuma exposição, assim, ruim para as crianças. Foi uma exposição positiva. Daquele desfile, uma menina de 10 anos foi adotada com um casal pretendente devidamente habilitado. Música 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 Música